Houve uma série de atos que eu prefiro não exemplificá-los, mas vou dar de caráter geral, porque vai caber aí na carapuça, de invasão de prerrogativa do parlamento no que tange a questão da legislação. Então, nos últimos anos, vários atos do judiciário se caracterizaram, na verdade, como atos que eram privativos do Legislativo. E nós não vimos uma reação, e eu digo uma reação que nós imaginamos que deve se iniciar com um diálogo. O presidente da instituição conversa com o presidente da outra instituição e diz, olha, nós estamos incomodados porque a nossa prerrogativa está sendo ultrapassada. O fato, por exemplo, de que parlamentares foram amordaçados pela censura prévia. Na hora em que você retira um parlamentar das redes sociais, e aí eu falo como presidente de um poder, você está, na verdade, praticando uma censura prévia, o que é expressamente proibido pela Constituição. E no caso dos parlamentares, há uma reação específica, que é o artigo 53, onde o parlamentar, ele tem liberdade sobre a sua opinião, sobre os seus atos, exercícios do mandato, sobre quaisquer deliberações. Está lá especificamente no artigo 53 da Constituição. E eu vi, por exemplo, em sessões congressuais, o presidente sendo cobrado, dizendo, olha, isso aqui compete ao presidente da Câmara, o presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional. Ele precisa defender a prerrogativa da instituição. Então, essa passividade a mim incomoda, porque diminui o Congresso. Então, o senhor teria uma posição mais defensiva? E impede, não, eu diria uma posição proativa, uma posição de altivez, uma posição de defender a condição originária da Constituição brasileira. Isso não significa enfrentamento, isso significa a delimitação de espaço. Às vezes, alguns, talvez no afã do embate democrático, que é natural, pretendem que nós temos uma postura mais agressiva. A nossa postura é uma postura de convicção política. O meu avô, como eu dizia aqui no início da minha fala, quando me perguntaram por que ser presidente, foi uma pessoa que, no seu tempo, sem ser um don't shot, mas pelas suas posições, venceu o governo, mesmo o governo tendo a maioria de três quartos, impedindo a cassação de um deputado por atos e por palavras. E isso resultou no AI-5, no fechamento do Congresso, na cassação de mais de 170 mandatos. Então, o que me inspira, o que me motiva, o que me anima, o que faz com que eu tenha a coragem de colocar o meu nome à disposição, é o restabelecimento, e eu repito isso, eu reitero isso, da normalidade democrática. As instituições têm que cumprir a sua função dentro dos preceitos da Constituição brasileira. Aliás, a harmonia e a independência entre os poderes é uma condição precípua da vitalidade da nossa democracia. E esse desequilíbrio é evidente hoje.